Fala galera ligada no Camisa 12, sou Thiago Fernandes e estou de volta para trazer informações importantes sobre os bastidores do Atlético, especialmente sobre a lesão óssea de Paulinho na perna direita. O jogador tem um problema crônico na perna direita e por isso tem sido poupado de alguns jogos do Atlético, mas o que você não sabe é que ele deixou de ser convocado para a seleção brasileira por causa deste problema. Ele estava em uma pré-lista de Dorival Júnior para os jogos da seleção nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo em setembro e não foi convocado justamente por causa deste problema crônico que tem na perna direita. Vou trazer detalhes sobre este assunto nesse vídeo que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CAMISA12, 12 o numeral e ganhe 20% de bônus um depósito limitado a R$100. É isso mesmo, vai depositar R$100, vai ganhar R$20 e terá R$120 para brincar com responsabilidade lá na kto.com. KTO, conheça as probabilidades. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos atleticanos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado sobre tudo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do CAMISA12. Eu sou Thiago Fernandes e vou trazer vídeos sobre informações de bastidores do Atlético e são vídeos diários. Então, acompanhe o nosso trabalho que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Bom, vamos lá, falar sobre a situação de Paulinho. Paulinho tem um problema crônico na perna direita. Ele tem uma lesão óssea que tem tirado o jogador de algumas partidas do Atlético. Ele tem se ausentado de jogos importantes do Galo nesta temporada. E aí, por isso, o Atlético tem utilizado o jogador apenas nas competições de mata-mata. Ele tem sido utilizado em partidas da Copa do Brasil e da Libertadores. Ontem, por mais que o Atlético não estivesse em uma competição de mata-mata, se estivesse em um jogo do Campeonato Brasileiro, dada a relevância da partida, ele esteve entre os titulares e atuou por 90 minutos. Então, é um jogador considerado importantíssimo no elenco comandado por Gabriel Mileto, mesmo com este problema crônico na perna direita. E o Paulinho falou sobre o assunto na zona mista após a partida contra o Grêmio. Não vai falar muito agora, mas o tratamento não vai ser a solução do problema no momento. Mas a gente está tentando fazer o máximo nesse controle da carga, como eu falei, de pouco impacto, pouco treino. Escolher os melhores jogos, os jogos mais importantes para jogar. Para eu sentir o menos do possível e assim estar apto para jogar os jogos mais importantes. O Paulinho falando sobre o problema crônico que tem na perna direita. E uma coisa que poucas pessoas sabem é que o Paulinho estava numa pré-lista de Dorival Júnior para a convocação de setembro. E aí, com algumas ausências no setor ofensivo, o Paulinho poderia surgir como um jogador para esta vaga. Poderia ser o convocado pelo técnico Dorival Júnior para esta vaga. No entanto, diante da lesão óssea que tem na perna direita, ele ficou fora. E aí, o Atlético comunicou isso à seleção brasileira, à CBRF, que decidiu pela desconvocação de Paulinho. Então, foi por isso que Paulinho não surgiu na lista de convocados da seleção brasileira em setembro passado, na data FIFA do mês passado. Mas, Paulinho, nesse momento, ele precisa parar para fazer um tratamento. Talvez esse tratamento seja feito durante as férias. Paulinho tem encontrado muitos problemas. Embora não tenha dado mais detalhes, a lesão óssea na perna direita de Paulinho é uma lesão séria e um problema crônico que o jogador tem enfrentado nos últimos meses jogando pelo Atlético. Está falado, meus amigos? Agradeço a todos que vieram até aqui. Peço mais uma vez para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos atleticanos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado sobre tudo o que acontece com o nosso galão. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.